E aí pessoal tranquilo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo deste canal, o Enxerster aqui, mais um vídeo de Apex Legends para a gente comentar a respeito de conteúdo futuro do game. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o muito provável próximo mapa de Battle Royale do Apex Legends, embora não faça muito tempo que tivemos acesso a um novo mapa do modo principal do Apex, que é o Storm Point, é perfeitamente possível a gente se adiar e nos aventurarmos a assuntos para daqui 3 ou 4 seasons diante da comunidade de vazamentos do Apex, que até em alguns momentos chega a me surpreender bastante devido a quantidade e o tipo de informações que acabam tendo floating dentro da comunidade de mainstream, que é o público em geral, não especificamente quem acompanha só os vazamentos, rumores e esse tipo de conteúdo. Antes de qualquer coisa, o meu convite pessoal e diário a todos vocês, eu te convido a te inscrever em nosso canal para você não perder nenhuma novidade do universo do Apex, a maior cobertura do game você encontra aqui em nosso canal, não só sobre Apex Legends, mas também sobre lore, vazamentos, teorias e claro, a cobertura completa do Apex Legends Mobile, que tem a sua estreia nesta segunda-feira em alguns países participantes do Soft Launch, isso claro, se os planos da Respawn não mudarem e eles adiarem novamente o lançamento do Mobile. Mas de qualquer modo, o meu mais sincero convite a todos vocês, se porventura você já é inscrito no canal, verifique se sua inscrição está realmente ativa e bora para o papo de hoje. Eu quero voltar com vocês algumas temporadas atrás, mais precisamente há quase 3 anos atrás, para a gente recordar como que chegou para nós os primeiros murmúrios e vazamentos a respeito de possíveis novos mapas para o Battle Royale do Apex Legends. Na época nos era disponível apenas o Kings Canyon como única arena dos jogos Apex, até que os primeiros vazamentos a respeito da Season 2 começaram a aparecer. Foi onde a galera então encontrou os primeiros arquivos de PC que indicavam strings e programações que não pertenciam ao mapa do Desfiladeiro do Rei, uma teoria que ficou muito forte inclusive foi sobre o Prairie Canyon ou Desfiladeiro do Prado. Eu fiz vários vídeos a respeito deste Desfiladeiro do Prado, que a gente acreditou por um bom tempo ser um dia, um local que se tornasse uma das arenas dos jogos Apex ou um outro mapa do Battle Royale, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Então, em setembro de 2019, o World's Edge foi anunciado ao mundo para a estreia em 1º de outubro. Poucas semanas se passaram e o pessoal descobriu também em códigos de arquivo que indicaria a terceira arena dos jogos Apex e este local era chamado de Psamate. Até então ninguém fazia a menor ideia que o mapa de Olympus, que não existia este mapa na época, mas o tal mapa de Olympus estaria localizado em um planeta chamado Psamate e não que o mapa levaria o tal nome. Mas o que ainda é intrigante é que praticamente um ano em antecipado, a galera já conseguiu as primeiras informações sobre o mapa de Olympus dentro do World's Edge. Como eu falei, isso há um ano de antecedência até o lançamento de Olympus. Eis que, no final de outubro de 2020, também tivemos a revelação oficial do mapa de Olympus, o 3º mapa de Apex Legends, e coincidentemente, dois meses após o seu lançamento, mais um arquivo que indicava o desenvolvimento do 4º mapa apareceu dentro dos códigos de arquivo de PC. Este arquivo tinha a string e a seguinte programação, MP underscore Tropic underscore Island, que nós deduzimos que seria um mapa com estética de Ilha Tropical e por muitos meses os vazamentos e rumores rondaram o tal mapa de Ilha Tropical. Que basicamente, um ano depois do lançamento de Olympus, a gente sabe o que aconteceu. O mapa de Stormpoint vulgo Ilha Tropical foi lançado com a Season 11 de Apex, intitulada Escape. E agora, também alguns meses após o lançamento de Stormpoint, eis que as primeiras informações sobre o possível 5º mapa de Apex Legends começaram a surgir. Inclusive, nós já temos uma imagem bem do early stage, do início de desenvolvimento deste suposto 5º mapa. Esta é a imagem do tal mapa, esta imagem, para que fique de informação, é do início de 2021, então tenha em mente que eles já estão com o mapa praticamente em estágio final do desenvolvimento, mas só com essa imagem e algumas informações que surgiram nos últimos dias, a gente consegue entender melhor o conceito desta nova arena dos jogos Apex, e o 5º mapa, como ele pode entregar uma experiência para nós. Ao que tudo indica, este mapa vai se passar na lua, na verdade, em uma das várias luas do universo do Apex Legends. Se a gente linkar essa informação com a lore das lendas, existem 3 lendas que podem visitar o seu planeta natal, ou as luas do seu planeta natal, com este 5º mapa, este provável 5º mapa. A galera espera que seja fragmentos do que restou do planeta Typhon, que seria o local de nascimento da Wraith, e quando a gente fala de fragmentos do planeta Typhon, seria obviamente após os acontecimentos da campanha do Tyronfall 2, levando em consideração que o Apex Legends esteja migrando a retornar às suas raízes, e mais do universo do Tyronfall seja trazido a alguém, o que é perfeitamente possível. Duas outras possibilidades são os planetas Bórias e Angelium, respectivamente locais de nascimento do Seer e a Valkyrie, e lembrando também que diversas vezes o planeta Bórias recebeu referências da lua e da chuva de meteoros. A gente consegue visualizar um pouco disso no Stories from the Outlands do Seer, o episódio que eles revelaram o Seer com maiores detalhes, e enfim. Isso é mais puxado para a lore do game, tá? Tudo que eu comentei agora com vocês a respeito deste provável 5º mapa. Comentando agora a respeito da ambientação e gameplay, acredita-se que ele apresente um tamanho mediano, duvido que eles criem um mapa maior do que o Stormpoint, pois isso implicaria em diversos problemas que hoje a gente tem com o mapa do Stormpoint, devido ao tamanho do mapa, né, que é bem grande, e a quantidade de players serem ainda de 60 jogadores. Da mesma forma que eu também duvido que eles tragam um mapa tão pequeno quanto o Kings Canyon, que no final das contas hoje eu acredito que ele não é tão pequeno assim, mas comparado com os outros 3 mapas, Olympus, World's Edge e propriamente Stormpoint, ele acaba sim sendo o menor. Uma outra informação interessante que a gente tem, que isso, assim como todos os vazamentos que eu comentei, e por enquanto devem ser tratados como rumores, é que este mapa, que se passaria em uma das luas do universo do Tyrant Fall e do Apex, seria a primeira arena dos jogos Apex que mudaria completamente as mecânicas de movimentação do game devido às interferências gravitacionais que a lua teria a oferecer. Isso significa que o pessoal pode esperar por uma liberdade de movimentação um tanto que maior, talvez eles adicione algumas mecânicas do próprio Tyrant Fall, uma vez que o diretor de estúdio atual já apresentou este planejamento, né? Então é possível que saltos das lendas se tornem também um pouco mais longos e a gente possa experienciar uma jogabilidade única neste quinto mapa. Também recebemos a informação oficial de um developer do game que este mapa teria uma vibe mesclada entre o mapa de Olympus e outros mapas do multiplayer do Tyrant Fall, o que é mais uma evidência da vontade dos caras de realmente colocar maior carga genética do Tyrant Fall aqui para o Apex, que não é uma novidade para ninguém. Se você tem acompanhado os nossos últimos vídeos de vazamentos e rumores, você já sabe que o Apex está migrando muito, né? Ele está em rumo a uma carga de DNA muito mais próxima ao Tyrant Fall. Inclusive, é um dos termos, né? É uma vibe que o próprio pessoal do estúdio comenta que o Tyrant Fall está no DNA da Respawn e eles querem trazer isso de uma forma mais visual, não só para a lore, mas também para a gameplay do Apex Legends. Por enquanto, este mapa não tem nenhum nome revelado, nem mesmo codinome de programação. A única informação grande que nós temos a respeito é que este mapa se passaria na lua, só que nós temos diversas luas disponíveis dentro da lore de ambos os títulos, então acaba que se torna uma informação relativamente vaga, tirando o fato que teremos essas tais interferências da gravidade que podem entregar uma experiência única aos players. Embora eu acredito que isso possa também ficar limitado apenas a algumas regiões deste novo mapa, pois ficaria bem complicado de você se habituar a um estilo de gameplay de um único mapa quando os outros mapas apresentam uma movimentação bem padrão. Imagina o quão frustrante isso poderia ser, você se habituar em um mapa onde é possível dar saltos mais longos e outras features da movimentação e assim que você volta para os mapas mais antigos, os mapas que a gente já tem a possibilidade de jogar, você fica todo estático no chão, você tenta pular mais alto e você não sai do local. Então, com certeza isso iria gerar bastante frustração e o pessoal iria pedir futuras modificações, consequentemente é mais trabalho para o estúdio, por isso que eu acredito que isso deva ser limitado, nessa pegada de movimentação e interferências gravitacionais, eu creio que seja limitado a apenas algumas áreas do novo mapa. Mas de modo geral, o que nós temos de informação resumidamente é isso, galera, o desenvolvimento do quinto mapa de Battle Royale do Apex, que se deve passar em uma das luas e entregar experiências de ambientação e movimentação nunca vistas antes no Apex Legends. É claro que qualquer tipo de novidade eu volto com mais um vídeo informativo para vocês, mas por hora isso é tudo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço, fiquem bem, bye bye now! E aí E aí